Fala Amarelocas de Plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Leferi e a gente tá de volta hoje com o Yellow World Esse quadro aqui da Amarelo Criativo pra trazer curiosidades, criatividades E tudo e mais um pouquinho sobre o mundo pop e a cultura nerd E qual que é a primeira coisa que a gente vai falar no retorno de Yellow World? Avatar, meus queridos amigos, é óbvio! Sou estupidamente apaixonada com Avatar e acho que isso já tá muito claro A gente já deixou isso claro várias vezes, não é verdade? É muito difícil criar um mundo fantástico, é muito difícil de verdade Principalmente que tenha regras e que essas regras façam sentido com toda a história Além disso, esse universo precisa fazer com que a gente seja transferido pra dentro dele Por isso, quando a gente acha um mundo desse maravilhoso A gente tem que bater palma e ser apaixonado de verdade E nesse quesito, meus queridos amigos, Avatar The Lesser Bandit e Legend of Korra Korra maravilhosa Beira a perfeição Claro que você vai encontrar ali uma imparcialidade ou outra Só que olha só a forma criativa que eles encontraram pra criar a cultura de cada nação E cada elemento de Avatar Pra quem não conhece muito bem aí, Avatar conta a história de um mundo maravilhoso Onde existem pessoas que podem dobrar, controlar os quatro elementos Os elementos são divididos ali entre quatro nações E cada nação tem uma característica própria de um elemento pra ser dominado Então quem nasce no reino da terra, dobra a terra Quem nasce na nação do fogo, dobra fogo Quem nasce nos nômades do ar, dobra o ar E quem nasce na tribo da água, dobra a água É um pouco óbvio Porém, só um ser maravilhoso, lindo é capaz de dominar esses quatro elementos Que é o Avatar Cada geração tem um Avatar específico E em The Lesser Bandit, por exemplo, o Avatar, o Aang Ele ficou 100 anos preso dentro de um iceberg E quando ele é liberado, ele cai no meio de uma guerra global E dentro dessa história, qual que é o chão? Qual que é a base em que toda essa história foi construída? Os criatores dessa saga maravilhosa de Martino e o Konietzo Eles arquitetaram o universo de Avatar em torno da cultura oriental Com alguns detalhes ali do ocidente E algumas lindas pitadas de Budismo e do Taoísmo Mas foi na mistura entre os quatro elementos Que as artes marciais se encontraram E criaram, na verdade, o coração e a cultura de Avatar Gente, presta atenção pra vocês terem ideia Olha só Como você pega um conhecimento comum do dia a dia No nosso cotidiano E transforma em um próprio mundo Quem não conhece os quatro elementos, não é verdade? Água, fogo, terra e ar E não é o vai planeta Poderia ser, mas não é O conceito desses elementos, eles estão presentes na nossa sociedade ocidental Há muito tempo No oriental também, obviamente Mas com algumas certas diferenças Por exemplo, ao mesclar esses elementos com as artes marciais Cada nação ficou mais ou menos assim A nação do fogo tem uma característica principal do elemento fogo Obviamente que é a ação O querer, o fazer, o acreditar E foi no Kung Fu Do estilo Shaolin do Norte Que eles encontraram esse elemento maravilhoso Esse estilo de Kung Fu é energético Dinâmico E cheio de acrobacia Bem parecido com a dobra de fogo Já as características do elemento ali Do reino da terra É a estabilidade, a solidez O trabalho, o materialismo Por isso, a arte marcial do reino da terra É o Hungan Que é um estilo de Kung Fu Do sul da China Onde os movimentos ali são mais fortes Mais estáveis Com umas posturas mais longas Desculpa se eu errei o nome, gente Mas é, né? A tribo da água tem a fluidez A mudança A emoção Como características principais E nada melhor do que pegar o nosso querido Tai Chi Chuan, na verdade Pra representar todo esse povo Com movimentos lindos, suaves, macios E aqui um fan fact Eu fiz Tai Chi Chuan Só por causa de Avatar Fiz seis meses de Tai Chi Chuan Só pra fingir que eu estou dobrando água Falei que eu sou fã Meio retardado Mas sou fã E é verdade Já os nômades do ar Eles têm como característica principal ali O conhecimento A comunicação A energia A purificação O Bagua, então É uma arte marcial Que capta essa ideia do ar Porque ela tem movimentos ágeis E circulares Pra evitar com que o inimigo Chegue perto E direcionar seus ataques Até o momento certo Pra atacar Gente, o Yang é maravilhoso, né? E assim, então A gente tem uma construção De um mundo maravilhoso Com uma cultura de Caiu Da bunda Porque a gente não quer Tromar strike aqui do YouTube E Avatar A lenda de Yang acabou, gente Tem mais de 11 anos E tudo é tão genial Tão icônico Tão lindo Tão redondo Tão maravilhoso Que uma legião de fã Aí, ó E a menina Netflix Viu E vai sair Live action Um dia Avatar Na Netflix A ansiedade tá batendo um pouco ali Porque a gente sabe Que não vai ser uma missão Muito fácil Mas a gente tem dentro Do coração da gente Que eles vão fazer O melhor possível Pra não destruir Avatar Na verdade E toda essa cultura Maravilhosa Se você não viu Avatar Tá disponível no Netflix A lenda de Cor Tá disponível na Amazon E se eu fosse Você não deixava De conhecer E de conferir Porque é simplesmente Maravilhoso Todo esse universo Todos os personagens E todas as culturas Um beijo pra você A gente se vê No próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Se você gostou Desse vídeo Compartilha com os amigos Se você é fã De Avatar Me liga Que eu sinto falta De amigo Pra conversar de Avatar Às vezes Tá bom? Beijo pra vocês A gente se vê em breve Tchau Tchau